Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Sexto, bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de 923 de hoje. Sexta-feira, 30 de março de 2012, vamos ao Inicest. Concurso, União congela nomeação de aprovados. Manifestação no centro do Rio, termina em pancadaria. Greve, baixada, pode ficar sem ônibus hoje. Fael leva R$ 1,5 milhão do BRB12. Restas outras notícias de cabo de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Afuxico e com algumas notícias, o poder de torcido contorna. Promoção no álcool do dia do seu Jornal André Amorim. Só vence-lo, se pagando 29 de novembro, você receberá um álcool escuro. Primeira cartela, vem com 5 seus bônus. Começa domingo, detalhes nas páginas 28 e 29 e 56 do seu Jornal André Amorim. A Raquel Nunes, a atriz, ou a Raquel Nunes, a atriz, está usando um destes óculos, né? Seu Jornal Dias. Minha feminina, minha esportiva e minha metal, ok? Promoção ao custo do dia do seu Jornal Dias. Como o Rio gosta de ver. E hoje, ganha R$ 75,00 em descontos para shows, peças de passeio e guias-churoseiros do seu Jornal Dias. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Silêncio Beboa mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dias, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dias são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dias custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Crescendo Nacional. Rua Barão do Correntio. 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro. Cep 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Cep 20.715-003. Cep 20.715-003. Cep 20.715-003. Cep 20.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários. Elogios. Sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira. Sete e meia da noite. E domingos. Às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. Cagbrasil.com E o site. www.cagbrasil.com Receba sem limites. Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu drive. De segunda a sexta. Das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça. Metropolitana 1090 Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Científica na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Rassombração Tinha em um bar um bêbado que bebia sem parar. Depois de ver umas 15 garrafas ficar extremamente bêbado, ele resolveu voltar para sua casa. Andou até chegar à casa e quando chegou trocou algumas palavras sem sentido com sua mulher e foi direto ao banheiro para descarregar o que havia bebido. Então ele foi ao banheiro e quando saiu do banheiro falou para sua mulher. Pô, essa casa está mal assombrada. Por quê? Eu abro a porta do banheiro, acende a luz. Eu fecho a porta apaga. Deve já com assombração. E a mulher? Pô, cara, você fez xixi na Jadeia de novo? As notícias, por favor. 3 97 W-I-N-Y O-I-N-Y Cut 4 Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Concurso. União congela nomeação de aprovados. Contratações estão suspensas até que previdência complementar do funcionalismo seja homologada. Novo sistema pode levar até seis meses para entrar em vigor. Detalhe na página 24 do seu Jornal do Dia. Manifestação no centro do Rio termina em pancadaria. Militares que celebravam os 48 anos do golpe de 1964 foram chamados de torturadores. PM usou espreche de pimenta e gás acrimogêneo nos manifestantes que fecharam a vida a Rio Branco. Flusão 100% bate o Samora e é o primeiro a se classificar na taxa Libertadores da América. Detalhe na página 45 da sessão ataque. Corpo de Timaia é exumado para teste de paternidade onze anos após a morte do cantor. Detalhe na página 7 da sessão Rio de Janeiro. Greve. Baixada pode ficar sem ônibus hoje. Rodoviais de 10 cidades da região decidem cruzar os braços. Paralisação em Niterói e São Gonçalo e mais cinco municípios continua. Detalhe nas páginas 4 e 5 de Ujim. No Guia Chorilazer de o dia, Paula Fernandes, Ivete Sangalo e Cláudia Leite fazem show no Rio. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, Fael leva um milhão e meio de reais do BB12. Veterinário vence eslavada. 92% dos votos. Fabi embolsa 150 mil reais para o segundo lugar. Espanha entrega mais de 7 bilhões de euros à Igreja Católica por ano. Dinheiro que o Vaticano usa para encobrir os abusos sexuais a crianças indefesas. Espanha. Estupidamente o governo dá mais de 7 bilhões de euros para a Igreja Católica por ano. Bilhões de doações, subsídios, impostos, transferência de terras e outros privilégios, sem explicação e rodeado pela escuridão total. Então as contas da Igreja Católica na Espanha. Ou estão as contas da Igreja Católica na Espanha. Ninguém sabe ao certo quanto dinheiro recebe a Igreja do Estado Espanhol e que conceitos, muito menos como ele a gasta. Um estudo relatando a falta de transparência das contas do Cláudio Católico e estimado em um mínimo de 7 bilhões de euros que recebe do governo, segundo o site público.es. Estupidamente o governo espanhol subsidia e apoia eventos católicos com o dinheiro de todos os cidadãos. É lamentável que a separação entre Igreja e Estado não se torne uma realidade e que a laicidade do Estado não existe. 3 em 4 dos espanhóis, ou seja, 75% deles, acreditam que a Igreja Católica tem muita influência nas decisões políticas, sociais e da igualdade que são feitas na Espanha. E atribuem este fato a um poder absoluto, legislação obsoleta, que dá e permite privilégios excessivos e injustos para o cláudio católico. O ativismo laico na Espanha deverá atingir a emancipação nacional, catolicismo, e evitar que imponha a sua moralidade privada de ética pública. Hora de acabar com o mundo mesmo para o catolicismo. Bento XVI rezou ante a tumba do reconhecido genocida, Aloise Stepinac. Vítimas do holocausto rechaçam tão vil a atitude. Quando o Bento XVI se prostrou na tumba, orando, foi a união de um padre genocida com um protetor de pedófilos. Quais ratos de esgoto uniram sua batina e mostraram sua verdadeira identidade? Croácia. O cardeal Aloise Stepinac foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 1998. O que mereceu sua beatificação? Sendo fervoroso defensor dos Ustacha, dos nazistas, e sua total colaboração no extermínio étnico e religioso dos opositores ao regime político, Ustacha e a Igreja Católica. Uma associação de vítimas do holocausto, encontro americano de sobreviventes do holocausto e seus descendentes, declarou que estava desapontado com a intenção do Papa Bento XVI de visitar o túmulo do cardeal Stepinac, segundo periodista de reital.com. Para mim, um padre católico homenageando um cardeal genocida não me decepciona. Estou feliz porque confirma aquilo que é realmente o clero católico. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Oprah Winfrey está no Brasil para entrevistar a médium. A apresentadora veio entrevistar o médium João de Deus. Uma das mulheres mais poderosas do mundo, Oprah Winfrey, está em solo brasileiro. A apresentadora de televisão americana chegou na madrugada de ontem, quinta-feira, dia 29, para gravar uma entrevista com o médium João de Deus na casa do Inácio Loyola, que fica na pequena cidade de Abadiânia, a 115 quilômetros de Brasília. A entrevista foi gravada na manhã de ontem. A produção do programa da apresentadora já estava no Brasil desde o começo da semana preparando a matéria, que será exibida no Super Soul Sunday no OWN, canal de Oprah, nos Estados Unidos. Oprah Winfrey veio ao Brasil após entrevistar o Dr. Wayne Dyer, que disse ter sido curado de leucemia graças ao médium João de Deus. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Oprah fala sobre o João de Deus. Isso já ocorreu quando exibiu uma reportagem em seu antigo programa na ABC. Os vídeos do programa de Oprah Winfrey falando sobre o João de Deus estão no site Ofuxivo, para quem quiser ver. Muito bem. Com anemia, Perla segue internada após o parto. A cantora e a filha, Perla, não têm prisão de alta. Perla tratava de ficar mais alguns dias na maternidade perinatal na zona oeste do Rio de Janeiro, onde deu à luz a Perla no último domingo, dia 25. Em conversa com o Ofuxico, a assessoria de imprensa da cantora disse que Perla, após exames na terça-feira, descobriu que estava com anemia. Ontem, a Perla descobriu que estava com anemia e resolveu segurá-la mais um pouquinho. Ela está se recuperando bem, disse a assessoria. A filha, Perla, também continuou no hospital. A recém-nascida está na incubadora desde que nasceu, onde tem regularizado sua respiração. Enquanto mãe e filha não voltam para casa, Cássio Castilhol acompanha as duas bem pertinho na unidade. O músico reversa com a sogra para dormir na maternidade. Perla e Perla ainda não têm prisão de alta. E agora, a última do Jornal André Amorim. O último Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim. Globo exige que Xuxa use menos roupa no palco. A apresentadora diz que a plateia é quem vai gostar da novidade. O público está acostumado a ver Xuxa em seu programa coberto de roupa, em suas famosas botas longas, bem com cruzas de gola alta e calças com cruzas. A rainha dos baixinhos também gosta de casais com cruzas do tipo europeu e é muito difícil ficar com os braços e pernas de fora. Agora, a direção geral do TV Clube exigiu que a apresentadora é dote, eu fico e eu não comeu roupa no palco. Quem está gostando é a plateia, já que eles ficam embaixo e eu fico em cima. Mas podem colocar aí que sempre eu estou de shortinho por parte. Contou ela dizendo que as pessoas reclamavam de seus lutos durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, dia 21. Xuxa também falou sobre o novo formato do seu programa, que faltou ao ar com muitas oportunidades. A Lua vai passar a fazer as entrevistas do Papo X, onde recebe a cada semana um famoso Fala do Palco. As primeiras serão com Lisa Brunet, Juliana Paz e Ima Duarte. Além das entrevistas, o cenário de TV Xuxa continuará o mesmo no especial de férias. Segundo o diretor Albert Talma, as pessoas gostaram deste meu programa. Com o cenário antigo, eu senti a plateia muito longe. Agora a plateia fica mais perto e eu consigo ter um contato maior com os fãs de Xuxa, que ainda terá na abertura uma música composta por Arlene Cruz. A canção ganhará um estilo diferente a cada semana. Prestes a completar 49 anos, ela afirmou que nunca fez Botox com medo, mas não descarta fazer um dia, caso precise. Nunca fiz Botox e não uso porque tenho medo, porque faço muita careca. Se um dia eu precisasse, eu faria, mas comendo cuidado, porque tudo demais faz mal. A Eterna Aenha dos Baixinhos não deixou de reafirmar seu carinho para as crianças e de ficar mais à vontade ao lado delas. Me sinto bem com criança. Infelizmente, pelo menos infantis, no menos infantis, tem descartes. Quando eu posso fazer alguma coisa com criança, é quando eu me sinto mais à vontade. Não é que eu não gosto do público, mas todos os grupos com crianças têm sido mais felizes. É quando tem um brilho no olhar. Ainda nesta quarta-feira, a Xuxa vai gravar o TV Xuxa em conmemoração ao seu aniversário. Outra boa, sei lá, Iversangalo, Lu, Santos, Maurício, Maniel, estão confirmados pela festa do papo. Ah, já gravou, já gravou, na quarta-feira atrasada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Andromorinha, edição 1923, de hoje, sexta-feira, 30 de março de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se livra aqui. Um grande dia da vida abençoada e abençoada. É convido para hoje, então, contigo, hein? Assim é a Aba Pai. Fica. Tchau, tchau. 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 Tchau.